Simbora que é piseiro! Pode chamar mais! Segunda e sexta-feira pode, que só vai dar mais! Vem dançar com nós e você quer dançar! Vem dançar com nós e você for beber! Pode chamar mais! Segunda e sexta-feira pode, que só vai dar mais! Vem dançar com nós, vem dançar com nós Se chante é sem regalo, pode que só vai dar mais Vem dançar com nós, vem dançar com nós Se chante é sem regalo, piseiro, só vai dar mais Se você quer curtir, vem curtir com mais Se você quer dançar, vem dançar com mais Se você quer beber, pode chamar mais Quando você tá pera, piseiro, só vai dar mais Se você quer dançar, pode chamar mais Se você quer curtir, pode chamar mais Se você for beber, pode chamar nóis, hein? Fizeiro! Vai dançar com nós e vai dançar com nós Esse chute é só engarro, porque só vai dar nós Vai dançar com nós e vai dançar com nós Esse chute é só engarro, porque só vai dar nós E aí